Em reunião conjunta com os deputados-membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, CCJR, e Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, CFOP, se reuniram para deliberar sobre o Projeto 174 de 2020, de autoria do Sr. Governador, João Dória. O projeto autoriza a transferência à conta única do Tesouro Estadual de Saldos Positivos de Fundos Especiais de Despesa para Combate ao Coronavírus, como explica o presidente da CCJR, deputado Mauro Bragato, do PSDB. São recursos que estão, digamos, dormindo nos fundos. São 14 fundos que praticamente o Governo de Estado colocou à disposição aquilo que se chama o lucro, aquilo que se chama o existente, para ajudar a combater o coronavírus em São Paulo. Foi feito um trabalho bem feito por parte do Carlão, que é líder do governo, com muitos deputados. Nós tivemos aí 20 votos favoráveis ao parecer do deputado Carlão Pinhatari. Então, mostrou que ele trabalhou bem e tivemos aí uma boa votação. O deputado Carlão Pinhatari, do PSDB, responsável pela relatoria do projeto, apresentou um substitutivo ao texto enviado pelo governo. Nessa nova versão, o parlamentar incluiu emendas e sugestões dos demais deputados. Os deputados Paulo Fiorillo e Emílio de Souza, ambos do PT, fizeram voto em separado ao relatório apresentado pelo deputado Carlão. Divergente em alguns detalhes, o deputado Gil Diniz, do PSL, também apresentou o voto contrário ao relatório final. O relatório do deputado Carlão Pinhatari foi aprovado com 20 votos favoráveis. Agora ele segue para a votação no plenário virtual com os 94 parlamentares e retorna para a sanção do governador, que poderá contar com os recursos deste fundo já nos próximos dias.